Na sua opinião, ainda existe preconceito racial no Brasil? Lógico. O Brasil, mesmo que seja miscigenado em todas as partes, ele ainda é cheio de preconceito. Mesmo que as pessoas queiram dizer que não existe, que haja uma forte pressão popular contra o preconceito, ele ainda existe no Brasil e é vergonhoso. Terrível. Muito, muito preconceito ainda. Até porque um pensamento desse arcaico, que é um pensamento de há séculos atrás, mas existem pessoas ainda que têm aquele, essa herança da, vamos dizer, a supremacia branca, de que o negro tem que estar sempre em segundo e terceiro lugar. Porque, veja bem, nós temos aí uma corrupção no país que, até o presente momento, 99% é branco. O Congresso Nacional, você não vê um preto corrupto ali. Só branco, só tem branco. Mas isso não quer dizer que eles podem ser presos, né? Agora, enquanto o negro rouba uma... Houve um caso na semana passada que roubou alguma coisa para alimentar o filho, e eu estava em cana até hoje. Então, o preconceito no Brasil é triste e eu acredito eu que ele não vai terminar tão cedo. Ainda existe. É bem comum. Por incrível que pareça, é bem comum. E eu já vi vários casos conhecidos. Casos parecidos, no caso. Muita gente já, até conhecidos, até da minha família também, já sofreram preconceito. E eu acho que, hoje em dia, a gente devia ser mais, assim, ter consciência, entendeu? Não tem, a gente não tem mais tempo de estar se preocupando com tanta besteira. Porque, para mim, isso é uma besteira, entendeu? Tem gente que, eu acho que é muito sem noção isso, certo? Sim, e muito. A gente pode ver isso nos jogos de futebol que nós assistimos e no meio dos colegas de escola, bastante visto. Até hoje eu não sofri, mas já teve colegas meus que reclamaram, sofrendo bullying por causa de sua cor, chamado macaco, essas coisas. Existe e é algo que é forte, só que as pessoas tentam mascarar algo que é óbvio. Dizer que racismo não existe é a mesma coisa que dizer papai não existe. Então, eu já sofri racismo, eu sei como é que é. É triste, é doloroso, porque o Brasil é um país muito miscigenado. E esse preconceito racial é uma coisa que devia ser abolida totalmente. Então, eu acho que o racismo existe e ele é forte. E ele é escancarado também. Demais, existe bastante. As pessoas ainda não aprenderam a se adaptar às diferenças, né? As diferenças, a indiferença não, as diferenças das pessoas. E quando se é negro e gay, afimaria. Aqui o preconceito ainda é maior. Ainda a população, as pessoas ainda tem mania de dizer assim pra mim. Ah, mas hoje tá tudo natural. Tá não, é só uma capa. Agora, as pessoas, infelizmente, são pobres de espírito, muito pobres de espírito, porque no mundo do jeito que tá hoje, as coisas que tá revolucionando, né? A internet, as coisas. E as pessoas ainda não aprenderam a aceitar a cor, porque a cor não vale nada, minha gente. O que vale é o caráter. O caráter, o amor. Eu creio que sim, pois nós vivemos num país que muitos dizem que é moderno, mas na verdade nós estamos vivendo essa modernidade. Mas ainda existe algo enraizado que precisa ser mudado. Porque quando você vai passando numa rua, por exemplo, que vem duas pessoas, um negro e um branco, e alguém disse, ei, eu fui assaltado, provavelmente, sem dúvida alguma, eu creio que a pessoa vai dizer que o negro fez esse assalto. Então, por mais que as pessoas digam que não existe mais preconceito no Brasil, mas quando uma pessoa encontra um negro barbudo, com cabelo afro, descendente, ela, com certeza, a senhora branca, ela vai prender um pouco a sua bolsa. E ela pode até dizer que não tem preconceito racial, mas a gente vê que ainda está enraizado na nossa nação, no nosso Brasil.